Aqui na nossa escola nós temos várias medidas diferentes de banheira, até porque nós atendemos muitas pessoas de estaturas diferentes. Mas hoje eu vou dar uma dica pra você, mais ou menos, de qual pode ser a medida da sua banheira. Obviamente isso vai variar muito de quanto você tem de altura. Eu, por exemplo, tenho 1,63 de altura. Então essa altura de banheira, pra mim, ela é ideal pra eu poder trabalhar no dia a dia. Então nós temos a banheira que tem um pouquinho mais de altura, essa aqui tem 80 cm de altura. E essa menorzinha aqui, ela tem 55 cm de altura. Então se você não dispõe de muito espaço de dentro do seu banhitosa, o ideal é que você faça de alvenaria pelo menos duas banheiras. Uma mais baixa pros cachorros maiores e uma mais alta pros cachorros de médio e de pequeno porte. Uma outra coisa também que a gente inovou aqui na nossa escola, que pode ser uma ótima ideia pra vocês. Nós construímos caixas acústicas pra colocar os sopradores. Então aqui, por exemplo, nós temos uma caixa acústica e um soprador em cima da banheira. Isso permite que você tire todo o excesso de água do seu cão, pra que não fique pingando no ambiente do seu banhitosa. Essas são soluções baratas e muito importantes, principalmente pra saúde da sua coluna. Então, resumindo as medidas, aqui nós utilizamos banheiras de 60 cm. Você pode fazer uma variação de 60 a 65 cm, que vai atender cães tanto de pequeno como de grande porte, em relação à profundidade. Em relação à altura pra cães de grande porte, em torno de 55 a 60 cm, da altura do piso. E pra cachorros de pequeno porte, dependendo da sua estatura, fazer mais ou menos entre 80, 85, 90 cm de altura. Então veja como fica mais confortável pra você e pense muito nisso. Porque a saúde do seu corpo é a mais importante pra você conseguir trabalhar nessa área. E no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre os nossos diferenciais que você pode pensar na sala de secagem dos cães dentro do seu banhitosa. E no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre os nossos diferenciais.